MÚSICA 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 Primeira vez no passado Primeira vez no passado Primeira vez no passado Orizões, cadeirões, cadeirões, cadeirões Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ai, 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 ai 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 Olha tão pra calar, vamo lá E quando toca o Natal Vamos brincar Pra tu jogar Pra tu jogar Ai, ai, oi, oi E quando toca o Natal Vamos brincar Ó, ID, oi, oi Braços no ar Já va lá Aí, ai, oi Ai, ai, ai Ai, ai, oi Ai, 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 ai Passa o ano 45